Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Sicredi Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Sicredi Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Sicredi Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Sicredi Centro-Leste 36. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Aquele pedido de indicação feito pelo senhor para a criação de uma guarda municipal. O senhor não acredita que esse projeto seja viável? Eu vejo a viabilidade porque temos vários municípios dentro do Grande Sul que já temos esse sistema de guarda municipal. E esse projeto de lei meu, a proposta, é uma indicação de projeto de lei que nós, como vereadores, não podemos legislar sobre matéria financeira. Então nós indicamos ao prefeito que estude o projeto, que analise o projeto, tem uma minuta do projeto, uma cópia do município de Santa Maria e mais de outros dois municípios que a gente anexou junto, encaminhamos ao prefeito para estudar a proposta da criação do projeto de lei para a guarda municipal armada, armamento não letal. O senhor acredita que seria uma solução para o problema da segurança pública? Não, não é a solução, mas temos que caminhar para todos os pontos que inibem o crime no município de Taça. Então temos uma outra proposta junto com a CITA, que é a Câmara de Monitoramento. A comunidade vai ter que nos ajudar, a sociedade civil organizada, o comércio, para que nós possamos trazer para Taça um sistema de monitoramento. A CIDADE NO BRASIL